Você estava ansioso como eu para assistir ao novo filme de Leonardo DiCaprio? A espera acabou porque o regresso chega às telonas neste final de semana. O filme é dirigido pelo mexicano Alejandro Inharrito, o mesmo de Amores Brutos, 21 gramas, Babel, Beautiful e, para fechar o currículo, Birdman, que levou as principais estatuetas no ano passado. É por essas e outras que Regresso promete e entrega. O longa conta a história do caçador de peles, Wiggless, interpretado por DiCaprio. Em 1823, o grupo de exploradores enfrenta um inverno rigoroso e Wiggless é testado pela força da natureza. Para completar, ele é deixado pela expedição e traído pelo seu próprio companheiro de caça, vivido pelo ator Tom Hart. Alimentado pelo ódio, Wiggless ressuscita em busca de vingança. Se prepare, você pode perder o fôlego nessa incessante luta pela sobrevivência. A magnífica interpretação de Leonardo DiCaprio pode garantir o primeiro Oscar da carreira do ator, depois de cinco esperanças perdidas. Por sinal, o filme é campeão em indicações. São 12 categorias no total. Além de DiCaprio, Tom Hart também concorre à estatueta de melhor ator coadjuvante. A belíssima fotografia do longa também pode render outro Oscar. Rodado apenas com a luz do sol, o trabalho do premiado diretor de fotografia Emanuel Lubeski é irretocável. Os atores foram submetidos às mais adversas condições durante os nove meses de filmagem no inverno canadense. A tensão no set foi tamanha que você vai conseguir sentir na pele ao assistir o longa. Não perca, um ótimo filme pra você.